Torneio 7, Society está pegando fogo. Destaque para a maior goleada no torneio até agora. Teve time marcando mais de 10 gols. O primeiro jogo da noite prometia. A Unifac e a Klaus Sport venceram as primeiras partidas que disputaram no torneio. E no segundo confronto da rodada, a Klaus Sport levou a melhor e saiu na frente do marcador. A equipe marcou de novo e teve até gol entre as pernas do goleiro. Um lance feliz do Biro, do Marcelo Pilã, e quando ele tocou cruzado eu entrei tocando. Tive a felicidade de passar entre as pernas do goleiro. A Klaus Sport marcou mais cinco vezes, até a equipe adversária reagir e fazer o primeiro. A Unifac continuou no jogo e conseguiu balançar a rede mais duas vezes. Mas a Klaus Sport não estava para brincadeira e marcou mais sete gols. E assim ficou complicado para o goleiro da Unifac segurar o ataque da Klaus Sport, que venceu por 15 a 3. Bem complicado. Mas fazer o quê? Não estava numa noite feliz nosso time, né? Fazer o quê? Tenho que falar, não. É a vida. Bola para frente que três pontos a gente garante a outra semana. Na segunda partida da rodada, a equipe ADCE entrou em campo com o pé direito e balançou a rede nove vezes. Apesar da chuva de gols, a Sabesp conseguiu marcar o gol de honra no fim do segundo tempo. A gente precisava dessa vitória, que a gente teve uma derrota no primeiro jogo. Foi meio complicado, faltou alguns jogadores. Mas agora vindo todo mundo, a gente já se acertou e conseguiu sair com essa vitória. O torneio TV Record de Futebol Sete Society para até o domingo. Jogos seguem a partir da semana que vem. E até a próxima sexta-feira já serão conhecidas as oito equipes classificadas para a segunda fase da competição. E os outros jogos da noite terminaram assim. O Central Supermercado e o Irizar ficaram no 3 a 3. Sim, hoje sim, a restaurante venceu a cervejaria mão na roda por 4 a 3. E o primeiro nível improve. E. 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 E.